Conhecido por sua irreverência e bom humor em frente às câmeras, o pernambucano Caio Brás renovou a forma de falar sobre moda e estilo na televisão. Nesta entrevista, o apresentador afirma que não há crise no setor, fala sobre o preconceito com a moda masculina e do jeito popular em que trata o assunto. A moda antiga tem uma coisa muito sisuda, que distancia as pessoas. E se a gente não somar as pessoas, hoje em dia a gente não consegue se comunicar, porque o excesso de informação é imenso. E acho que essa nova geração veio exatamente quebrar um pouco desse paradigma, de personalizar a comunicação e de deixar a mensagem muito mais clara. E acho que o meu jeito é meio, sei lá, engraçado. Eu sou de Recife, eu não tenho medo de parecer bobo, então eu falo besteira. E eu não sou um cara da moda luxuosa, que vê muito valor nisso. Eu sou uma pessoa mais simples, então acho que as pessoas se relacionam. Aqui no Brasil isso é mais fácil de comunicar. Você não conhece muito os caras que estão aí usando ternos de 40 mil reais. Eu conheço talvez um ou dois caras, então seria uma grande mentira se eu quisesse forçar esse mundo na internet, que não é o meu. Existem muitos mercados que estão em crise, mas a moda masculina é um mercado que só cresce porque o homem está deixando isso em todos os níveis mundiais. Desde um cara daqui do Brasil que a mulher fazia as compras dele, sabe? Tipo, essa coisa bem patriarcal mesmo. Assim, não, a minha mulher escolhe minhas roupas e eu apenas visto, não me interesso por moda. Existe esse comportamento, mas ele está começando a mudar. Quando a gente está falando no mercado internacional, se você for conversar com qualquer executivo de Burberry, de Louis Vuitton, de Gucci, todos falam que o segmento que mais cresce é moda masculina. Os e-commerces de moda masculina crescem mais do que a média inteira do setor de e-commerce. Então, nos últimos cinco anos, em relação a preconceito, mudou de uma maneira muito veloz, assim, pro bem. Então, é quase inconcebível você pegar uma revista daquelas que falavam assim, moda pra macho, cinco jeitos de usar rosa e não parecer viado. Pra mim, parece que eu estou lendo um texto dos anos 30, né? É um absurdo. Então, acho que isso está diminuindo e o fato disso diminuir transforma a moda masculina num lugar de menos preconceito e de mais experimentação e diversão. O que houve na campanha da CEA foi um pouco de incompreensão, assim, porque houve um frame onde havia um cara usando um vestido. A campanha era sobre liberdade, na verdade, mais do que ser uma campanha a gênero. E aí as pessoas na internet, uns amaram, outros odiaram. Aí a internet tem esse poder incrível de se polarizar de uma maneira muito veloz. Mas eu acho que essa próxima geração, essa geração Z, esse pessoal mais teen agora, que vem um pouco capitaneado pelo Jaden Smith, que é um menino que está experimentando essa coisa do a gênero de uma maneira muito boa, pode quebrar com alguns paradigmas que a gente tem na moda, do que é masculino, do que é feminino. Imagina, no começo da entrevista eu te falei de roupa rosa pra macho. É tanta coisa absurda, o mundo está mudando de uma maneira tão veloz. Eu não faço ideia do que vai estar acontecendo daqui a cinco anos. Acho que quem trabalha com tendência está ferrado. Eu trabalho hoje em dia com muitas marcas de moda e de estilo masculino, de lifestyle. Agora tudo é lifestyle. Não existe mais falar de moda se não falar de estilo de vida. Está tudo muito misturado. E aí eu tenho trabalhado fazendo braided content para essas marcas, ou como garoto propaganda, ou fazendo ação, vendendo mídia. E eu acho que a soma disso é que está me deixando satisfeito. De estar na TV, de estar na internet e de fazer participações na Rede Globo. É bastante trabalho. Mas o influencer pode ser muito proativo. Construir relacionamento com as agências de publicidade. Conhecer os planners, que são as figuras que eu mais amo nas agências. Porque são os caras que estão ligados no que está acontecendo no mundo e tentando traduzir esse discurso para as marcas. Chegar assim, olha, eu tenho esse projeto, eu queria falar sobre isso. Esse tema é legal, a gente pode desenvolver, criar uma sinergia com a marca. E ser empreendedor nesse sentido. Não ter uma postura muito assim, ai, o que chega no meu e-mail, eu respondo, vou fazer essas campanhas. Eu gosto de... Porque aí, quando você conecta mesmo com os publicitários e os gerentes das marcas e tal, aí o cara fica feliz, vê que rola uma troca. Eu acho que é por aí o trabalho, mais do que um trabalho muito 1.0. Me fala o que eu posto, a gente ativa a sua hashtag. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Eu acho chato, mas aí não tem muita graça. Obrigado.